Fala galera! E pessoal, o Vasco recebeu a portuguesa no estádio de São Januário na noite desta quarta-feira, e com um gol de Nenê, o Cruz Maltino venceu por 1 a 0. Os primeiros minutos foram de domínio do time da casa. Aos 4, Raniel quase abriu o placar em cabeçada que obrigou Carlão a fazer grande defesa. Quem esteve mais perto de abrir o placar, porém, foi a Lusa. Aos 21 minutos, Patrick recebeu na cara do gol e marcou. Mas, em posição irregular, a arbitragem rapidamente assinalou o impedimento. Aos 43, Marcão quase marcou para a portuguesa em cabeçada após escanteio. Quase que em sequência, Bruno Nazário chutou forte da entrada da área, mas a bola passou por cima do gol. Na segunda etapa, aos 22, o Everton subiu bem pela direita, invadiu a grande área e chutou cruzado, mas Carlão defendeu. Na marca dos 29 minutos, Gabriel Peck foi derrubado dentro da área e o pênalti foi marcado. Na cobrança, Nenê deslocou o goleiro e abriu o marcador para o gigante da colina. Com esta vitória, o Vasco segue o líder do campeonato carioca. Diga nos comentários o que você achou deste jogo. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!